Faz esse menino do Recife brilhar Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o pigadu do que com o caldo E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei, tava ficando Para beber, que eu tô solteiro de novo Comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e o ar que fruta na cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É que não, Miguel? Mexer com o pigadu do que com o caldo Para beber, que eu tô solteiro de novo Olha, Sandrão Olha, Sandrão, eu voltei Eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido